Eu faria essa pergunta para todas as empresas que vão apresentar aqui hoje. O mercado é feito de manias e modas, com muita frequência a gente vê um monte de coisa nova que é vendida como, às vezes não é nem tão nova assim, é vendida como sendo nova. E a moda agora, recentemente, surgiu um monte de empresas de tecnologia e em seguida a gente vê um monte de gente chamando essas empresas de tecnologia de fake techs. Às vezes com razão, às vezes a gente vê até pessoas com relativa experiência de análise confundindo conceitos. E aí eu queria perguntar para vocês, o que é que faz a Toto ser uma empresa de tecnologia e não a fake tech na sua visão? Eu tenho a minha opinião sobre o que é uma empresa de tecnologia, mas eu quero ouvir de vocês. Bom, é... Engraçado, eu não tinha visto se o pessoal for fake tech. Não, o que existe é o seguinte, e isso eu comento às vezes, né? Quando eu entrei na empresa, eu via, por exemplo, um cliente novo da Tots, ele era um cliente com, eu vou chamar aqui, um nível de conhecimento sobre tecnologia muito baixo. Muito baixo mesmo. Então, havia um trabalho de você convencer o empresário sobre a necessidade dele gastar com tecnologia, dele ter sistemas dentro da empresa. Passados esses anos, isso hoje é muito diferente. Então, um cliente novo hoje, raramente, ele está comprando o primeiro sistema dele. Pode ser que ele está comprando o primeiro RP na concepção da palavra mesmo, na completude da solução. Mas ele já tem uma clareza muito maior da importância da tecnologia para você tocar o dia a dia de uma empresa. E muitos, inclusive, quando pensam na criação da empresa, o cara já pensa em como é que a tecnologia vai operar junto com o negócio dele. Então, o nível de educação hoje, nesse sentido, olhando do ângulo de tecnologia, ele é muito diferente, na minha opinião. E aí, consequentemente, tem muitas empresas que veem uma importância ainda maior em tecnologia, no posicionamento do negócio, na operação do dia a dia da sua empresa. E que, às vezes, passa até uma ideia de que a tecnologia é o fim e não o meio. Então, hoje eu vejo muita empresa legal, muito bacana, que tem um uso de tecnologia muito intensivo, mas, por exemplo, sei lá, uma empresa de tecnologia, ela pode ter uma solução logística, como a gente tem. Mas a gente não é um operador logístico. Então, eu sou uma empresa de tecnologia na essência, eu não sou operador logístico. E você tem empresas hoje de logística que usam, em uma intensidade muito grande, tecnologia. Mas ela continua sendo uma empresa de logística. Então, acho que, às vezes, o pessoal confunde um pouco as coisas, né? Fala assim, não, tá bom, mas o que esse cara vende no final do dia? Ele vende tecnologia? Não, ele vende serviço logístico. Mas ele usa tecnologia, talvez, em um grau de intensidade muito grande. Não é por isso que ele vira uma empresa de tecnologia. Ele continua sendo uma empresa de logística, usando como exemplo. Acho que, para mim, esse é o principal diferencial. Então, a TOTS, vou pegar o exemplo da Dimensa, né? Que quando nós fizemos o spin-off da operação, que é de sistema de gestão para o mercado financeiro, e a B3 se tornou nossa sócia nessa empresa, e, ao mesmo tempo, a gente já vinha trabalhando em TecFim, e uma preocupação nossa foi que o pessoal não confundisse TecFim com a Dimensa, que fornece solução de gestão para o mercado financeiro. Porque, na Dimensa, nós não vamos fornecer serviço financeiro. Nós vamos fornecer tecnologia para quem fornece serviço financeiro, né? Então, vou dar um exemplo. A Supplier, que é uma empresa nossa, na dimensão de TecFim, e essa fornece serviço financeiro, ela é cliente da Dimensa. Então, é só essa confusão que eu acho que, às vezes, as pessoas fazem, e, às vezes, confundem e esquecem um pouco qual que é a atividade, fim, principal da empresa, e viram a tecnologia, às vezes, se transforma mais importante do que, propriamente, o que a empresa faz, efetivamente. Surgiram recentemente muitas empresas de tecnologia na nossa Bolsa. Algumas, de fato, não são exatamente de tecnologia, mas se vendem como sendo, outras são, de fato, empresas de tecnologia e se vendem como. E, por outro lado, existem algumas pessoas que acham que empresas de tecnologia são, na verdade, fake techs, por falta de experiência, ou por falta de escrúpulos, ou por outro motivo. Por que é que vocês acham que a Dots é uma empresa de tecnologia, de fato? É uma excelente pergunta. Assim, vou tentar ser breve, mas não é tão simples assim, porque tem a ver muito com a história da Dots, com a cultura e tudo mais. A Dots, quando começou, ela começou no mundo online, só. Basicamente, porque não tinha dinheiro, empreendedorismo puro. Então, o que era mais barato era fazer um negócio totalmente online, no mundo digital. O Alexandre, que é meu sócio, ele fala que tinha 80% do PIB, né, do e-commerce na época. Só esquece de falar que o PIB do e-commerce na época não era gigantesco, muito diferente do que é hoje. E, para fazer o negócio acontecer, se não tivesse tecnologia, não abria a lojinha no dia seguinte. Na prática, é a mesma situação da Dots hoje. Como eu falei, a gente é uma plataforma que conecta, de um lado, por exemplo, o supermercado. Então, eu falei ali do Marte Minas. O foco do Marte Minas é abrir as lojas todos os dias, ter cada vez mais clientes, ter mais rentabilidade no negócio dele, ter certeza de que o cliente vai voltar, vai se fidelizar com a marca e tudo mais. O nosso negócio é o negócio de, através da tecnologia, ajudar ele a fazer isso. Na prática, é exatamente isso. Então, se a gente não tiver um time de tecnologia e uma cultura de tecnologia dentro do negócio, basicamente, a gente não abre a lojinha, não tem muito o que fazer lá, a não ser fazer, entregar isso para o Marte Minas, por exemplo, nesse meu exemplo. Do outro lado, o cliente tem que ter benefício. Então, o cliente, para ter benefício, ele ganha Dots, ele hoje paga com Dots no ponto de venda, ele resgata para uma batedeira ou para uma geladeira, alguma coisa desse tipo. E não é a Dots que vai entregar esse produto, a Dots está integrada em dezenas de e-commerce no Brasil que fazem esse serviço por nós. Esse cliente vai trocar por dinheiro dentro da conta digital. Então, para fazer isso, a gente tem que ter uma conta digital com uma experiência que promova tudo isso. Ele pode ter um cartão de débito dentro da conta digital, a gente tem que fazer isso acontecer. Enfim, sem a cultura de fazer, de ter uma empresa de tecnologia. E essa cultura de plataforma, que basicamente é fazer isso acontecer, há 22 anos, realmente a gente não tem como fazer isso acontecer. Então, para mim, é bem por isso que a gente é e precisa ser, e precisa cada vez mais aprimorar esse tema da tecnologia. A última coisa, só para finalizar, quando a gente pega o grande motivo da gente fazer o IPO, a Dots, antes de fazer o IPO, ela só teve um investimento na vida, que foram 10 milhões de dólares em 2010. Em 2009, 2010. Esse dinheiro pavimentou a nossa entrada no mundo físico. Então, foi o que possibilitou a gente investir para ir para o mundo físico e lançar o programa para ter os 50 milhões de clientes que a gente tem hoje. Mas, sempre investindo no negócio de tecnologia, e o que fez a gente fazer o IPO no ano passado, é basicamente para ter recursos para a gente crescer o time e poder ter mais capacidade para acelerar ainda mais, as melhorias dos produtos que a gente tem, e trazer os novos produtos que vão possibilitar a gente fazer o cross-sell, que eu falei no começo da apresentação.